Dia de falar do roteiro do dia 1º de dezembro, dia 14 da viagem já Foi um dia que eu basicamente fiquei aqui, exatamente aqui onde eu tô, trabalhando Então tinha muito trabalho a fazer, na verdade assim, eu já tive duas consultorias logo pela manhã Em seguida eu tinha assessoria da Dani Suluk Então acabou que eu ia sair um pouco mais tarde, mas cara, tava muito frio, quer dizer, estava muito frio E tipo, papo de calo 10 graus de um dia pro outro, sabe? Quando abri a porta aqui, entrava aquele vento, ela falou, ai, eu não vou pra rua não Eu tenho tanto trabalho pra fazer, acho que eu não vou pra rua não Era um dia que eu tinha programado pra ir pra Kawagoi, mas eu acabei não indo Então o que a gente vai falar sobre hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa hospedagem que vocês estão me perguntando muito Então essa hospedagem aqui se chama ID E ela é uma hospedagem que, pelo que eu vi, ela ganha vários prêmios, inclusive temos aqui do meu lado De alguns prêmios, não sei de que Ela é estilo do Capsula Hotel, ele tem uma forma de um net café Ou seja, você pode vir ficar 1 hora, 2 horas, 30 minutos Você pode alocar somente o shower room, você pode... é bem flexível Então tem a sala, a sala reservada pro net café E tem as salas reservadas pra hospedagem, né? Feminino, separado, masculino Dentro do quarto feminino tem também uma prateleira de mangá Bem grande, por sinal E todo dia eles trocam a roupa de cama do seu quarto Todo dia E todo dia eles também botam uma bolsinha com roupa de dormir Então aqui é aquelas que você recebe o pijama, né? E todo mundo anda igual, muito bonitinho Você recebe também uma suripa E vem com toalha de banho, toalha de rosto, escova de dente E aquela toalha de sabonete pra você tomar banho Que é bem comum aqui no Japão, né? Dentro do seu quarto, do seu bunker Tem um armário com chave, tem uma luminária Um ventilador pra trazer ar Se você gosta, né? Do mais fresquinho Ele puxa ar de fora pra dentro E muita tomada Isso é muito bom Quando a gente vai do lado de fora do quarto Tem uma parte que tem travesseiros E tem uns quatro tipos de travesseiros diferentes E aí fica pra casa a travesseira É um benefício E aí você pode pegar à vontade também mais de travesseiro No banheiro você também tem cotonete, algodão De graça Shampoo, condicionador e sabonete E sabonete para o rosto No banheiro feminino tem secador Pra você usar à vontade Independentemente se você vai continuar lá mais um dia ou não Você tem que sair do quarto Então de 10 às 15 não pode usar Os atendentes aqui não falam muito bem inglês Mas tem atendimento automático Tem máquina Então você pode fazer check-in, check-out pelo atendimento automático Então é bem simples também E o atendimento automático tem menu em inglês Muito bom, muito prático e muito bem localizado Ele fica há dois minutos andando da estação de Omia Então ele é bem prático mesmo E o fluxo aqui é bem intenso Tem comida liberada o dia inteiro E o que que tem? Tem care, arroz Aí eles tem dois ou três tipos de arroz diferentes Tipo tem um arroz estilo mais queimadinho Tem um arroz pra care e tem um arroz normal Japonês E aí tem conserva São dois tipos de conserva E são dois tipos de care Care de cebola e o care de carne Quer dizer que tem carne ali dentro? Não, molho de carne Então eu vi que outras pessoas faziam isso Me deu uma ideia de comprar carne que você quer usar No combine, tem um 7-0 aqui na frente E trazer e complementar a sua comida Fora isso, tem também os cup noodles Que ficam aqui disponíveis ao lado da recepção Que é só você pegar Tem uns três ou quatro tipos Tem shiorami, tem udon, shoyu e miso Na parte do drink bar tem uma máquina só de café Então aquele que molha o café na hora Tem um estilo aquela máquina de descafé Que tem caramelo maquiato Tem chá com leite Tem sopa de milho Não sei porque que eles tem essa cisma com sopa de milho Tem dois frozens Um frozen de melão e um frozen de... Eles chamam de white water Não sei, parece que é boa de nada Tem a máquina de sorvete Que são três sabores Chocolate, baunilha e mix E tem a máquina de soda Tem melão de soda, tem cecirem Tem vários refrigerantes Ah, tem suco de maçã também nessa máquina E tem uma parte onde ficam ali tipo caldas e complementos para sorvete E tudo isso tá incluso no valor da sua hospedagem Então você pode comer à vontade E tem o dia inteiro, né? Só na hora da refeição não O dia inteiro você pode ir lá e comer Então foi bom ter dado essa pausa nesse dia Não ter saído Até porque fez uma gerada de tempo muito grande Tá muito frio Foi um dia super tranquilo Eu ia pra Kawagoi e isso aqui O que que eu fiz? Como eu não consegui sair pra Kawagoi Eu dei uma alterada no roteiro Com a ideia de no dia seguinte Já que eu ia pra Chitibu E Kawagoi é meio do caminho pra Chitibu Eu apertei o roteiro Pra fazer Kawagoi com Chitibu Então é isso que a gente vai falar No resumo do dia 2, tá? Então é isso, espero que vocês estejam gostando da viagem E acompanhem os stories pra ver tudo o que roubou Tá bom? Já né Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma